Fala, amigos, quem fala é o Knight, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Bald's Education and Learning, velho. E no vídeo de hoje a gente vai acabar fazendo uma coisa bem diferente, a gente vai ter a vingança que o Bald tanto espera, velho. Nosso personagem principal, ele acaba pegando os livros e passando de fase e saindo da escola. E, mano, nesse vídeo de hoje a gente vai controlar, a gente vai virar o Bald's e vai caçar a criança por toda a escola. A gente vai ter nossa vingança. Mano, agora praticamente estão lançando vários jogos desse tipo, já controlamos as professoras, já controlamos o Road, agora vamos controlar o Bald's, velho. Vai ser a coisa mais insana do mundo, mano. Então bora lá, vamos jogar, se você é novo no canal, gosta de Bald, Ice Scream, Evil Nun, Granny, está muito ansioso pra Ice Scream 3. Se inscreve no canal, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio-dia, beleza? Eu mesmo no YouTube, eu não acho que é você, porque às vezes ele buga, que é super normal, acontece, entra na medida que tem vídeo novo no canal. Então bora lá, vamos entrar aqui, vamos dar um start game e bora, velho. Aqui estamos a gente de Bald's, bora. Mano, aqui do lado, vocês não estão vendo direito, eu vou tentar mudar a tela. Pronto, mudei a tela de lado. Aqui, como vocês estão vendo, é onde que o nosso personagem está, que no nosso caso é o Bald's, e a gente tem que seguir o personagem principal e caçar ele, velho, por toda a escola. Praticamente, ele já pegou dois livrotos. Pegou mais um. Praticamente, ele pegou dois livros e a gente tem que caçar ele, velho. Mano, eu vou ter minha vingança, velho. Eu vou fazer o Bald's ter a vingança dele. Depois de tudo que a gente passou já, sendo aluno, agora a gente vai ter a vingança. E a gente está muito perto, velho. Vamos, tem um presente aqui. Cada vez que a gente pega um presente desse, acontece alguma coisa. Está vendo aqui, cinco segundos ele ficou congelado, velho. Bora, estamos chegando. Bora, para cá. Ele está para lá, velho. Calma que a gente está chegando. Praticamente, ele já pegou dois livros. E cada vez que ele pega um livro, fica mais rápido. Então, praticamente, o Bald's vai ficar cada vez mais rápido. Hello? Hello, senhor. Já controlei todo mundo. A Evilna, a Granny, todo mundo. O Road. Só falta o Mr. Meat. O Mr. Meat ainda não. Mas agora eu estou controlando o nosso querido Bald's, velho. E eu preciso chegar perto dessa criança e pegar ele. Não sei o que o Bald's vai fazer. O que vocês acham? Comenta aí, velho. Eu acho que ele vai dar muitas reguadas nessa criança, velho. Certeza. Ele já pegou dois livros. Bora. Tem mais um presente aqui. Calma, eu vou pegar. Calma. Peguei. Olha ele ali na frente. Vocês viram? Mano, ele virou a direita ali, velho. Bora. Bora, bora, bora. Pegou três livros. Ai, meu Deus. Falta quatro. Ele ali está vindo na nossa direção. Ele é louco. Calma, a gente está chegando perto dele. Corre, 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 corre. Já deu dois minutos. Bora. Bora. A gente não pode deixar ele pegar os sete livros. Porque quando ele pegar os sete livros, ele vai tentar escapar, velho. A gente não pode deixar. Só que quando ele pegar os sete livros, vai ficar muito rápido. A gente vai correr atrás dele muito hardcore, velho. Bora. Ok. Tá chegando. Estamos chegando perto. Parece que ele parou, velho. Calma. Três de sete. Ok. Ok. Mano, que legal controlar o Baldus. É diferente, velho. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Está muito perto, velho. Hello? What the fuck? Ele está aqui. Pega ele, Baldus. Vai. Praticamente, a gente não consegue ficar mais rápido porque ele não pegou o tanto de livro que a gente precisa. Se ele pegar sete de sete, o Baldi vai ficar muito rápido. Praticamente, a gente vai correr que nem um flash aqui nesses corredores. Estamos chegando. Bora. Bora. Para onde ele foi? A playtime está ali, velho. Eu não sei onde está a criança. Deve estar para cá. Três de sete. Ok. Bora. Estamos bem longe dele, como está mostrando o marcador ali, velho. Se no caso, o marcador, a gente é o verde e a criança é o azul. A gente tem que chegar perto dele. E ele está muito longe. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Não, aqui não tem nada. Calma. A gente está muito perto dele. Bora. Ele pegou quatro. Mano, ele está com quase todos os livros. A gente não vai conseguir pegar ele. What the fuck? Está mais rápido. Está bem mais rápido agora. Olha isso. Está bem mais rápido, velho. Calma. Está muito rápido. Nossa, a gente vai ter a nossa vingança, velho. O Baldi vai... Ele lá, ele lá. Estou vendo, estou vendo. Vamos lá, senhor. Pega mais um livro, pelo menos. Se ele pegar mais um livro, a gente vai ficar muito rápido. Vocês não têm noção. Olha a velocidade que já está, velho. Está muito rápido. Vamos lá. Estamos chegando. Ele corre mais rápido do que a gente, que é normal. Só que quando a gente pegar pelo menos cinco, seis livros, vai ficar muito rápido, velho. Está chegando perto dele. Estamos perto. Estamos perto. Ele começa a correr da gente e ele vai ficando cada vez mais longe, gente. Calma. Pegou cinco. Escrevemos no livro. Nossa, está muito rápido agora, velho. Bora. Virar aqui. Bora. A gente está chegando perto. E está muito rápido. Eu quero só ver quando a gente pegar sete livros. O que vai acontecer? Vai ficar muito trash, mano. Vai ficar muito rápido. What the fuck playtime? Mano, você tem que parar ele, velho. Para ele para não conseguir pegar ele. Pior que quando a gente está jogando como criança, gente. Eles acabam sendo muito rápido. E agora que a gente está jogando de balde, não está sendo muito vantajoso para a gente, velho. A playtime não está nos ajudando. Bora. Estamos chegando perto. Pegou seis. Olha, está aqui, mano. Está perto. Está muito perto. Vamos. Meu Deus, eu vou te pegar, criança. Vem cá. Vem cá. Nossa, está muito perto. Meu Deus, peguei. Peguei. Uou. Conseguimos pegar ela, velho. Uou. Conseguimos pegar ela. Mano, que bizarro. Que da hora, velho. Conseguimos pegar ela. Não sei o que ele fez no final ali. Eu acho que ele deve ter dado um castigo nela, alguma coisa assim. Mas no final, aí a gente conseguiu pegar ela de uma certa forma. Bora de novo. Vamos ver o que dá. Se ela pegar todos os livros agora, no caso. Bora. Oh, shit. Olha o diretor da escola, mano. Muito feio. What the fuck? Bora. Bora, bora, bora. É para cá, né? Mano, por que a escola está cheia de presente, velho? Ah, Christmas. Essa versão é de Natal, velho. Praticamente é o balde de Natal. Ok. Bora. Bora lá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Oh, shit. Oh, a vassoura, velho. Caraca, mano. Jogou a gente muito longe. Vamos pegar aqui o presente. Esse presente, cada vez que a gente pega, ele dá um bônus para a gente que a gente consegue fazer alguma coisa com a criança. Praticamente, alguns presentes deixam ela congelada, alguns presentes deixam ela mais lerda. Esse presente que a gente pegou, se eu não me engano, deixa ela travada, mano. E agora a gente pegou três livros de sete. Bora. Bora lá, a gente está muito perto. Eu quero deixar ela pegar os sete livros para ver o que acontece se ela escapar. Vamos deixar, vamos ver o que acontece. Ai, o que é aquilo, velho? Que isso, mano? É dois de gantão, mano. Eu vou chegar lá perto. Sumiram. Tá, beleza. Quatro livros de sete. Estamos mais rápido. Eu vou tentar não pegar ela, velho. Eu vou tentar disfarçar quando eu chegar perto dela. Quatro de sete. Bora. Entramos aqui. Pegamos. Ah lá, deu o slow nele. Ele está cinco segundos mais lerdo agora. Vamos lá. Hello, criança. Você gosta de errar minhas contas de matemática? Agora sim. Eu vou fazer tu sofrer, mano. Vou fazer você sofrer, mano. Você não gosta de fazer coisas erradas na escola? Errar a conta de matemática? Fazer as coisas? Agora eu vou te pegar. Agora eu sou o balde. É assim que funciona. Calma. Cadê ele? Está lá. Meu Deus. Travei. Sai, beleza. Cinco de sete, velho. Ele está vindo na nossa direção. Não, ele voltou. Bora, bora. Mano, será que a gente é assim também quando a gente está jogando como criança na escola? Mano, o moleque é tipo um boneco de Hellblocks, tá ligado? Vamos, a gente está perto. Cinco de sete. Oh, não, não, não. Não quero matar ele. Sai, vassoura. Não. Quase. Quase a gente matou ele sem querer, velho. Calma. Eu não quero matar ele. Eu quero deixar ele sobreviver, velho. Calma. Hello. Olha a bolsinha dele, mano. Que isso é isso? Estamos chegando, estamos chegando. Calma. Cinco de sete. Ok. Mano, esse moleque, ele pega os livros muito rápido. Cinco de sete em três minutos, velho. Eu demoro muito para pegar esses livros. Sério, eu fico cinco minutos, seis minutos para pegar três livros. Não sei vocês. Quantos minutos vocês ficam? Comentem embaixo. Ixi, eu vou dar slow nele, mano. Ou ele vai travar ele. Calma. Travou ele. Ai, eu vou te pegar, querendo de novo. Mas não quero pegar. Tchau. Calma, eu deixei ele escapar. Bora. Cinco de sete. Ele está ali. Calma. Mano, é bonitinho. A régua está cheia de luminária, está vendo? Vamos, senhor. Pega mais o livro, senhor. Eu não sei onde tem o livro. Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui ele já pegou. Calma. Tem mais dois livros, velho. Talvez esses daqui sejam naquelas salas que são meio escondidas. Ou talvez seja até por tempo. Eu não sei como funciona esse jogo. Talvez seja por tempo que eles vão pegando cada vez mais livros. Deixa eu ver se tem um aqui. Não, aqui não tem livro. Ai, meu Deus. Eu não consigo sair. Sério que eu não vou conseguir sair? Meu Deus, eu vou ter que vir para cá. Sai, sai. Beleza. Sai, mano. Cinco de sete, velho. Bora. Eu não sei onde que ele está, mano. Ele está bem longe, inclusive, já, velho. Olha a distância que a gente está do personagem. A gente é o verdinho e ele é o azul. Olha a distância. A gente está muito longe do personagem. Isso mostra que ele está muito mais evoluído que a gente, velho. Porque a gente não está conseguindo nem correr. Bora. Pega mais um livro, senhor. Está cinco de sete. Calma. Olha o diretor, velho. Que bizarro, mano. Vou para cá. Vou tentar ficar longe dele, porque quando a gente fica... Olha, ele pegou seis. Agora vai ficar rápido. Olha a velocidade. Está muito rápido. Eu vou por aqui, porque eu quero que ele pegue a sete. Olha lá, playtime. Ai, não, não, não. Me deixa em paz, velho. Deixa eu passar. Ah, velho. Esse esfregão é muito chato. Pô, a sala do diretor. Vou entrar lá dentro para ver se tem alguma coisa diferente. Vou aproveitar a situação. Bora. Estamos chegando. Deixa eu entrar aqui. Entramos. Caraca, tem vários personagens diferentes. Praticamente, olha aqui, tem uma bruxa. Director. Praticamente é o bruxo. Tem o esfregão. Skeeter. Praticamente, eu acho que é aquele personagem que empurra. Que eu não lembro o nome dele no balde original. Mr. Popato. E nosso querido Playgirl. Não é playtime. É Playgirl, velho. Pegou sete. A gente está muito rápido agora. Olha a velocidade, velho. É para cá. Olha a velocidade que ele está, mano. Está muito rápido. Era praticamente... É para a gente atingir o nível máximo aqui de velocidade. Vamos. Ele está aqui. Eu vou pegar ele. A playtime parou ele. Vamos, vamos, vamos. Pega, pega, pega. Boa, playtime. Boa. Peguei. Boa. Pegamos ele mais uma vez, velho. Que demais, mano. Gostei demais. Mano, essas versões que eles lançam. Esses mods praticamente que eles lançam. Que a gente consegue controlar tanto o balde. Tanto a personagem do Ice Screen, a nossa querida de Scary Teacher. O Road, o Mr. Mint e a Evil Nun são demais, velho. Isso me deixa cada vez mais ansioso para jogar o modo multiplayer que os desenvolvedores de Ice Screen estão para lançar. E praticamente a gente vai conseguir controlar todos os personagens como a Evil Nun, o Road do Ice Screen. E o Mr. Mint vai ser a coisa mais insana. E vai ser praticamente estilo esses jogos aqui. E vai ser da hora demais, velho. Espero que vocês tenham gostado, velho. Como vocês amaram a versão de Scary Teacher que a gente controla. A gente acabou controlando também o Baldz agora. E foi insano demais. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, gosta desse Scream, Mr. Mint e Baldz. Tudo relacionado ao jogo de terror. Se inscreve no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio de... Mesmo vocês também não assistem com a ação porque o YouTube às vezes buga. Que é super normal isso acontecer. Entre a mídia que tem vídeo novo no canal, beleza? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Comenta que eu achava do vídeo. Comenta que eu achava do jogo. Quem quiser jogar, vai estar o link na descrição. Baixa lá e joga que é uma versão para o PC, beleza? É isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.